A reunião durou cerca de uma hora e meia. Órgãos da Prefeitura apresentaram a situação da capital no combate à pandemia. Durante a manhã foram só exposições. As discussões ficaram para a parte da tarde, quando provavelmente novas medidas devem ser propostas. Esse encontro é resultado da nota técnica publicada pelo governo com orientação para os municípios de acordo com cada realidade. Não adianta o prefeito, a administração municipal, estabelecer um decreto sem que haja o envolvimento, a participação e o respeito de toda a sociedade. Por isso, desse convite ao Fórum Empresarial, que participou, ouviu atentamente, compreendeu o momento e apoiou essa ação efetiva do prefeito. De acordo com a Prefeitura, a ocupação dos leitos do município ainda não é crítica. Nós não podemos ser tratados como outros municípios. Por quê? Porque Goiânia tem feito o seu dever de casa. Nós ampliamos em mais de 50 leitos, nos últimos 50 dias, a capacidade de atendimento na cidade de Goiânia. Nós temos monitorados e testados, e testado a população toda semana. A indústria apresentou a visão do segmento. O representante da federação saiu otimista da reunião. O secretário de saúde apresentou um quadro técnico que todos nós entendemos e aprovamos a forma que foi feita. Não são aquelas coisas malucas que se apresentam. Realidade, o prefeito mostrou sobre a setorização da cidade e que nós sugerimos que ela fosse ampliada, inclusive. Goiânia já tem adotado medidas mais duras que a maior parte dos municípios do estado. A capacidade de funcionamento e os horários já são mais restritos aqui na capital. Mas a situação é acompanhada de perto a cada dia. O comércio é dividido em vários segmentos, cada um com realidade própria. Essa diferenciação também está sendo colocada na mesa de discussões. Como a indústria, nós temos na área do comércio serviços essenciais, que podem haver uma regulação diferenciada, assim como postos de gasolina, supermercado, farmácias. E nós podemos acrescentar aí também outras atividades de menor impacto que não há necessidade de fechar. Por exemplo, os shopping centers. Nós não vemos necessidade de um fechamento no shopping center, até porque o shopping trata com muito cuidado todas as pessoas que entram e saem. Nós temos uma série de informações que nós vamos disponibilizar tudo isso agora para o prefeito, para que ele possa tomar, em cima desses dados técnicos, as informações complementares com o que foi nos apresentado aqui, para que possa tomar a decisão e fazer um decreto com o mínimo de erro possível, para que a gente possa ter uma assertividade maior.